Caralho, o cara é corajoso, o cara é corajoso, não, ele vai, putz, uh, meu Deus, não, olha ali o quanto de pedra e pau tem atrás do carro, ele não consegue sair, olha ali, ó, gente de céu, esse cara tu não vai, meu Deus, tá descendo o lajota inteira, meu Deus, meu Deus, uau, meu Deus, amor, meu Deus, gente, tá descendo o lajota, olha só, ela não tá descendo, Caraca, olha isso aqui, gente, tá destruindo toda a rua